Olá, Adriana Borgo. Estou aqui com os remanescentes dos ASPs e IVPs de todos os concursos, inclusive de um meio. Gente, é um absurdo o governo do Estado desconsiderar o déficit que nós temos hoje de funcionários de todos esses setores da SAP. Tem cadeia, gente, que está trabalhando com quatro funcionários. O preso está nadando de braçada. Isso não é justo. Quem perde é a sociedade de bem, é a sociedade que paga imposto. E esses meninos estão prontos para assumir, deixaram seus trabalhos, passaram por um crivo de seleção. Estão sonhando com esse momento. Há, sim, uma promessa do governador João Dória, que até agora não cumpriu com nada daquilo que foi prometido. Então nós estamos aqui, eles vão acampar aqui, nós vamos dar apoio a eles para dizer a você, sociedade, para dizer a você, governador João Dória, Pelo amor de Deus, lugar de ASP e de IVP é nos presídios, lugar de polícia militar é nas ruas, combatendo o crime. E lugar de preso é preso e para isso nós precisamos renomear, chamar esses meninos, efetivar. Fiquem com Deus e não se esqueçam, a luta muda a lei.